A tecnologia não espera uma lei que regulamente a sua atuação. A tecnologia e a economia vão fazendo acontecer. E nós vamos atrás tentando legislar, regulamentar, balizar conceitos. O legislador vai tentando dar um balizamento regulatório e o judiciário vai tentando adequar isso aos princípios gerais do direito, a sistemática jurídica, de uma forma geral, através das suas decisões.